Olá pessoal, tudo bem? Se você está aqui, provavelmente está procurando saber se o curso Amigurumi passo a passo realmente vale a pena e se funciona. Eu vou explicar isso para você neste vídeo, mas antes, eu peço que você fique até o final, porque quero te alertar sobre possíveis fraudes que podem estar tentando te enganar. Então vamos lá! Se você está procurando aprender Amigurumi, seja como hobby ou para vendê-los, este curso pode ser a solução ideal para você. O treinamento ensina como fazer Amigurumis desde o início, com aulas em vídeo bem explicativas e fáceis de seguir. Há também diversos modelos disponíveis para você praticar, além de dicas de como calcular e lavar seus Amigurumis. O curso é atualizado frequentemente com novos modelos, e é indicado tanto para iniciantes como para aqueles que já têm alguma noção de crochê e querem aprimorar suas habilidades. A grande vantagem é que você pode acessar as aulas de qualquer lugar, a qualquer momento, usando seu celular ou computador. O curso conta com mais de 2 mil alunos e uma comunidade online, onde você pode compartilhar experiências e tirar dúvidas. Além disso, o curso oferece bônus para te ensinar a fazer ainda mais modelos de Amigurumi, e há um sorteio todo mês. E se você tiver alguma dúvida, pode contar com o suporte via WhatsApp para ajudá-lo. As aulas são gravadas e ficam disponíveis na área de membros do curso. Agora, um alerta importante. Fique atento a possíveis golpes e fraudes que tentam te vender o curso com o mesmo nome em sites como Mercado Livre, OLX e Facebook Marketplace. Esses produtos são falsos e podem levar você a perder seu dinheiro. Para ter certeza de que está comprando o curso original e seguro, acesse o site oficial do curso. Que o site oficial que vai está aqui abaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui somente para te ajudar. Espero ter esclarecido suas dúvidas e ajudado você a tomar uma decisão informada sobre o curso Amigurumi passo a passo. Se tiver mais alguma pergunta, sinta-se à vontade para me perguntar nos comentários.